É, e a gente vai continuar falando de concurso público aqui no nosso estúdio. E olha, como a gente acabou de ver na reportagem, não é porque o governo não autorizou novas provas até o ano que vem que os concurseiros devem desistir de estudar. Até porque conquistar uma vaga pública exige tempo e muita dedicação. Nós convidamos então uma especialista no assunto para falar sobre como deve ser essa preparação para quem sonha em seguir carreira no funcionalismo. É a Aine Regina Salviano, que é gestora de cursos preparatórios. Boa tarde, Aine. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Bom, Aine, a gente sabe que, como a gente falou já também na reportagem, não é tarefa fácil, exige muito estudo. Mas por onde começar? A primeira coisa que o candidato deve fazer é determinar quanto tempo ele tem de estudo por dia e aí então pensar em qual carreira ele quer seguir. Então eu quero carreira pública, ensino médio, eu quero carreira pública, ensino superior. Quando ele foca no concurso, ele sabe quais aulas, quais disciplinas ele tem que estudar e aí ele planeja esse tempo de estudo dele. Como deve ser esse planejamento, essa rotina de estudos? O aluno que tem tempo, ele tem que ter um canto para estudo. A gente costuma dizer que ele precisa desse espaço, onde ele vai deixar os livros, onde ele vai deixar o material. Ele precisa estudar, em média, duas horas por dia, inclusive sábado e domingo. Claro que se ele tiver um período maior, isso é melhor para ele. Nós costumamos dizer que o concurso público, ele é mais ou menos como uma academia. Você tem que praticar todos os dias para ver o desenvolvimento, né? E aí ele vai então fazer as provas, os simulados, os exercícios. Só a aula não basta. E você acredita que sejam necessários quantos anos? Você acha que uma pessoa deve já, pensando em fazer o concurso, com quanto tempo de antecedência ela deve começar esses estudos? É, o histórico mostra que o aluno não passa no primeiro concurso, são raríssimos esses casos. O ideal é que ele se planeje. Na nossa escola a gente tem uma média de seis meses até dois anos, dependendo justamente da dificuldade desse aluno. Então os concursos na área jurídica são muito difíceis. Esse aluno estuda em torno de dois anos, mas ensino médio, carreira pública, cargo como esse, descrevente do fórum, as carreiras policiais, bancárias, seis meses com aula, com exercício, fazendo simulado, ele consegue uma aprovação. Esse acompanhamento de um profissional ali, explicando, ajudando, é importante? Sim. Alguns alunos estudam sozinhos, mas eles levam mais tempo. Quando você tem alguém que é focado nisso, que te orienta o estudo, que te dá o conteúdo correto, que faz com você os exercícios de provas, conhece as bancas dos concursos, isso facilita demais o estudo. Quando o aluno estuda sozinho, ele não tem essas orientações e aí ele demora mais tempo. E existiria um método que favorecesse mais? Porque são muitos métodos, né? Que método você aconselharia? Como deve ser? Ele precisa assistir a aulas especializadas, voltadas para a preparação de concursos. Ele precisa de um material que ele possa consultar. Ele precisa de exercícios, porque você não fixa aquilo que você só ouve. Você tem que treinar, você tem que testar. Para isso são exercícios, são provas, são simulados. Ele precisa da correção, da devolutiva do professor, para que ele entenda onde ele está errando. Então, na verdade, é um fazer, fazer constante. E como se motivar para ter esse estudo frequente? O concurseiro, ele é resiliente por natureza. Ele sabe que como lá no final o prêmio é muito bom, então é um cargo que ele não corre riscos, é um salário bem remunerado. Ele sabe que ele não vai conseguir isso de uma hora para outra, porque não cai do céu. É produto de esforço. Então, a motivação é o prêmio final. Ele sabe que para o resto da vida ele não está preocupado com crise, porque o emprego está ali e a remuneração dele é sempre garantida. Aine, muito obrigada pelas suas informações. Com certeza ajudou muita gente. Eu que agradeço. Obrigada. Até uma próxima.